O sapatinho branco está fazendo muito sucesso Aqui em Mandoré e na região de Campo Morão O sapatinho branco está fazendo muito sucesso Ele vai nos bailar Ele dança, ele dança como a vaneira E um choque e uma recheira Ele levanta a poeira O sapatinho branco está fazendo muito sucesso Aqui na região de Mandoré e Campo Morão O sapatinho branco está fazendo muito sucesso Aqui em Mandoré O sapatinho branco está fazendo muito sucesso Aqui em Mandoré e Campo Morão